Fala, galera! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou comprar o material escolar da minha irmã! Oi, gente! Gi, você tá ansiosa pra comprar seu material escolar? Sim! Gente, a Gi tem muita coisa! Olha o tamanho da lista dela, é bem grande! E ano passado ela usou bem pouquinha coisa, então esse ano ela vai comprar realmente o material escolar dela. Então bora lá, Gi? Sim! Então vamos lá! Já estamos aqui com o carrinho. E Gi, qual é a primeira coisa que você quer? Comprar a pasta! Tasta? Tá bom! Eu acho que a gente tá por aqui na pasta. Aqui, vamos ver, Gi, a pasta. Deixa eu ver aqui se perde realmente uma pasta, né? Deixa eu ver... Olha, não achei pasta não, Gi. É, eu tô achando que a gente vai ter que ir pelo caderno, hein? Começar pelo caderno, o que vocês acham? Vamos começar com os cadernos mesmo, né, Gi? É, que a pasta aí parece que não pediram esse ano, né, Gi? Aham! Então vamos embora pro caderno? Bora! Vai, Gi! Olha, Gi, como caderno é bonito! Aham! Só que tinha três cadernos. Tá! Vamos deixar o carrinho aqui e a gente vai procurar, né? E aí, você já sabe o tema do caderninho de vocês? É, tem que escolher o tema, Gi! Já escolhi! E aí, Gi, deixa eu ver esse caderninho. Olha! Esse aqui é de uma baleia, é isso? É! Olha! Como é que eu quero fazer esse tema, Gi? Ops! O que você vai querer fazer esse caderno? Vou querer... De sereia, de tudo mais, não sei. Ô, Gi, dá pra fazer com vários temas. Dá pra comprar um de baleia, dá pra comprar vários temas, né? O que você acha? Legal! Legal! Mas agora eu vou procurar outro caderno. Vamos lá, então. Vamos achar. Já foi no carrinho aí, vamos comprar. E aí, acharam? Eu achei outro. Esse, quem que é desse aí? Esse aqui... Ah, esse aqui é o ursinho pool, né? Aham. É isso? Olha que lindo! É que legal! Vamos colocar no carrinho, então? Sim. Fala, carrinho. Você quer fazer um tom, então, o ursinho pool? Aham. Tá bom, então. Vamos dar o urso a esse e pegar nós dois, o ursinho pool. Aqui em cima. Esse aqui, ó. O mais bonito do que a coleta é a linha do que o ursinho pool. Olha esse. Olha que bonito! Olha aí, vai se você goste. Tem mais. Nossa, ursinho pool na floresta, é isso? É. Olha, Gi, tem mais esse daqui. Você vai ter que escolher só mais dois. Então, eu vou escolher esse daqui, tá? Esses dois, tá bom. Bom, então, esses cadernos... Ok. E aí? Qual que é o próximo item, Larissa e Gi? Ah, então, o próximo item é caderno de desenho. Bora lá. E aí, meninas, acharam? A gente achou. Olha, gente. E cadê? Você desce e mostra pro pessoal. Ó, o pessoal de casa quer ver. Mostra aqui, ó. Olha aqui, gente, que ela escolheu. Nossa, de unicórnio, Gi. Aham. Lindo. Amei, hein? É. Vamos ver o próximo item. Ô, Gi, agora tá pedindo aqui, ó, 500 folhas de sulfite. Vamos atrás? Vamos. Vamos atrás, Lari. Olha aqui, Gi, vamos ver. São 500 folhas? 500 folhas de sulfite. 500 folhas de sulfite. Tô marcando aqui, hein, pra conferir. Ô, Gi, aqui na lista também tá pedindo folha de fichário. Um bloco. Deixa eu achar aqui, gente, olha que legal. Deixa eu ver, deixa o pessoal ver. Olha. Abre aí, Gi, vamos ver o que tem aqui. Olha, adornosinho. Olha aqui o que tem. Os adornos bem bonitos. E olha a folha, o detalhe da folha, que bonito. Vamos levar. Beleza? Então já vou, ó, vou marcar aqui então. Tá bom. Beleza? Aham. Gi e Lari, tá pedindo aqui também um dicionário, um mini dicionário, ao Aurélio com a nova ortografia. Bora lá, então. Bora lá, Gi? Bora. E aí, meninas, já acharam o dicionário? Não foi o Aurélio, mas a gente achou esse daqui, olha. Ah, pode ser esse aí, não tem problema não, né? Aham. Tem que estar com a ortografia, com a nova ortografia, aí não tem problema não. Né, Gi? Aham. Então vou marcar aqui, ó, mais um ok, tá bom? Tá. Ó, galera, eu achei esse lápis aqui pra Gi, vem bastante lápis, vem 48 lápis, bastante lápis, olha, vem muita, muita, muita cor. Então, ela vai conseguir pintar direitinho, em artes, em qualquer matéria. Então eu peguei essa mini cola, olha, pra cabelo e estojo. Tá, Gi, agora a gente precisa ir atrás de apontador, gente, a loja tá uma loucura, tá muito cheia hoje, a gente precisa ir atrás de lápis e apontador, tá? Beleza? Vamos lá achar então? Sim. Precisa de canetinha, que já tem aqui, né? Canetinha, um estojo de canetinha. Ah, então vamos lá. De canetinha, sim. Você vai pegar canetinha, só que tem vários, olha. Acho que é igual mesmo que o meu, gente, do meu, a compra de matériação. Meu Deus, olha o tanto de cor. Aqui, olha. Lindo, hein, Gi? E aí, gostou desse? Sim. Então tá. Você gostou desse lápis aqui que eu peguei? Gostei, sabe, é um pouquinho pesadinho. É, fica assim de cor. Tá, ó, vocês pegaram a borracha. Vamos pegar, vamos lá. Vamos pegar? Vamos pegar? E o lápis HB, pra desenho. Vamos lá. Gigi Cera precisa? Gigi Cera precisa também. Tá. Olha essa... Cola colorida? Uhum. Então, a gente precisa achar agora glitter e lantejoula. Aqui, ó. Glitter. Você achou glitter? Deixa eu ver. Glitter daqui. É lantejoula. Isso! É lantejoula, olha. Só que tem que ver quantos precisa agora. Quantos precisa? Quem tá com a lista? A Gi. Eu. Vem aqui. Ô, Gi, e aí, você tá gostando de comprar seu material escolar? Sim. É? Uhum. Cadê o nosso pessoal aqui? Cadê? Ó, essa lantejoula e esse glitter. Ó, só que ele não fala que... Ele fala um pote pequeno de glitter e um pote pequeno de lantejoula. Então, pode escolher uma cor só, né? É, escolha uma cor então, Gi. Deixa eu ver. E aí, Gi? Acho que eu quero escolher essa vermelha, que é a minha cor preferida. Vermelha? Já ama vermelho, gente. E colorido. Qual outra? Colorido. Colorido? Ah, tem tudo que tem colorido? Aqui também, ó. Colorido. Mostra aqui pro pessoal. É, mas eu acho que eu melhori você pegar uma cor, né? Colorido. Eu achei legal colorido. Colorido? Eu também. Ah, eu acho. Não sei, né? Colorido é bacana. Ó, e ainda fala aqui que precisa de uma massa de modelar. Olha. Você sabe onde tem massa de modelar? Adoro massa de modelar. Eu também. Olha. Aqui, ó. Aqui achamos, achamos. Aqui. Aqui, ó. Massinha de modelar. Que legal. Gente, olha esses daqui que legal, ó. Isso daqui, ó, você cria um monstrinho e aí você coloca olhos e bocas, olha. Olha, que legal. Obrigada. Nossa, eu gostei dessa, hein, Larissa? Uhum. Ó, tem um que vem até com mão. Cadê? Tem aí? Ah, é cada um vem com um personagem, Larissa. Olha que legal aqui, ó. Sim. Ó, esse aqui, ó. Eu só não sei o personagem que é. Eu não vou nem arriscar falar o nome que o pessoal vai falar, ih, tchouberta errou. É um monstrinho, é um monstrinho. É um monstrinho, né? É um monstrinho. Aí tem esse verde aqui também, que também é um monstrinho. Tem esse aqui que tá meio chateado, Larissa, ó. É, então... São muito lindos, olha. Tá meio triste, todos são lindos. Mas já pegaram, então? Sim. Faltou a massinha. Gi, mostra aqui, deixa eu ver essa massinha. Ó, tem uma massinha com glitter e tem uma massinha com essa, ó. Você vai levar qual? Agora tem que escolher, né? Vou levar essa, que tem vários negocinhos aqui pra me fazer. Vai levar essa? Beleza, então. Vamos lá. Olha, agora a gente precisa ir atrás de uma... De um marca-texto, hein, gente? Olha aqui, ó. Achou? Cadê, Gi? Aqui. Esse. Olha, esse mini, Gi, que bonitinho. Olha, que lindo. Ah, eu vou levar esse. Olha, que lindo. Bem velho. É mini big. Aham. Ah, que bonito. Marca-texto mini big. Que legal. Olha, essa daqui também tem dois tabilos. Toma, agora você também, Gi? Tá bom. Vou levar o outro. Eita. Vai levar os dois, Larissa? Vamos. Agora a gente vai conferir a nossa lista, beleza? Aham. Vamos lá, então, conferir a nossa lista. Vamos achar o nosso carrinho primeiro, que a gente perdeu em algum lugar, em algum canto, hein, gente? Perdemos ele, hein? Perdemos não? Acho que estava. Eu acho que perdemos sim, hein? Vixe, tá mais pra lá, eu acho. Gi, tá pra cá. Vamos ver, vamos achar o nosso carrinho aí. Vamos ver onde tá. Ufa, Gi, achamos o carrinho, hein? Achamos, olha. Estava perdido, mas tá tudo aqui, ó. Tudo aqui, o material. Ei, Gi. Material novinho, né, Gi? É bom ir com material novo pra escola? Aham. É? Então vamos fazer o seguinte, agora vamos mostrar tudo pro pessoal. Vamos pra um cantinho aqui e mostrar pro pessoal tudo que você pegou, beleza? Vamos conferir essa lista. E aí, meninas, você quer comprar tudo? Sim. Ó, algumas coisas a gente tem em casa, né? Aham. Então vamos conferir essa lista aí, Gi? Vamos. Três cadernos, Gi. Você conseguiu pegar os três cadernos? Consegui. Espera aí, vamos ver aqui. Tem quatro. Tem três desses aqui, ó. O do ursinho puro. E um de desenho. Esse daqui. Olha que bonito. Quanta coisa, hein, Gi? Você pegou as folhas de sulfite, são 500 folhas, hein? Aqui. Ó, beleza. Larissa e Gi, a gente viu que aquela color set a gente tem em casa, né? Canção também, fita durex. Então tem bastante coisa a gente tem em casa, né? Então vamos mostrar tudo que vocês pegaram aí, vamos lá. Olha, esse bloco aqui de folha de fichário, canetinha, uma tesoura. Olha, Gi, que tesoura bonita você pegou, ó. É a massinha. A massinha. Mais massinha. Mais massinha, olha. Essa massinha é aquela pra modelar, né? Que pediram. Ah, sabe que pediram também? Isso aqui não tem aqui, né? Pote de margarina vazio. Não tem, né? Tem que ter em casa pra guardar as massinhas, sabia? É verdade, pediram mesmo. Olha aqui, ó. Lápis de cor. Lápis de cor. Estoujo. Estoujo. Olha que estoujo bonito, hein, Gi? Borracha. 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 Borracha com apontador. É, gente, isso aqui é uma borracha. Aqui atrás, ó, tem um apontador. Vira. Aqui você levanta essa parte aqui e aponta. Olha, que legal. Essa é novidade, né? Uhum. Uma régua. A régua. Essa é a bozinha mesmo. Esse aí tudo pra aula de arte, Larissa. Isso aí é... Como que chama? Barbante. Barbante. Tudo pra aula de arte. Cotonete. Cotonete. É pra aula de arte. A aula de arte, né, Gi? É pra aula de arte, Gi? Pra limpar o ouvido. É pra limpar o ouvido, mas é pra aula de arte, né? Uhum. É. Essa foi boa. Olha, aqui tem o lápis. O HB. Marca texto e mais uma marca texto. Marca texto e mais outro marca texto. Cola. Cola. E um dicionário. E o mini dicionário. E o restante a gente tem em casa, né? Ah, e glitter, olha. Ah, os glitters que caíram. É, eles são meio pequenininhos e eles passam por aqui. Mas olha, o vídeo tem. E aí? Então acabou? Acabamos. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de vídeo de material escolar, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Um super beijo e... Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma